Mas muda aqui desse aqui, já toca a madeira Mas esse é DJ Magrão, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Esse tem militação de DJ, senhor Atenção a PC O baile vai começar A novinha lá do rodo, eu sei que tu tem a manha Novinha do pistão, eu sei que tu tem a manha Novinha tá aqui do leis, eu sei que tu tem a manha É uma gri que tá manchando pra mim, não é quem cê vê, não é Eu gosto, eu gosto A partir de agora Vai ver se é mestre, é mestre, é mestre, é no piranha Vai ver se é no piranha Vai ver se é mestre, é mestre, é mede se é plumbing O da sentil re errer O da sentil re esquer O da sentil re staff Tama sua vapo, 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 vapo Fica de 4 pra mim que essa boceta tome de ação Tama sua vapo, vapo Toma sua vapo FK de 4 pra mim porque tua buceta eu tomei de ação commission Toma essa vapo, 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 toma essa vapo, vapo, vapo Olha o que que eu faço na cama, porque com a buceta eu tomei de ação Toma essa vapo, ó viu? Olha a tomada, papo, 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 toma essa vapo, papo, papo Fica de quatro pra mim, que essa buceta eu tomei de ação Toma essa vapo, papo, toma essa vapo Olha o que faz o quatro pra mim, que sua buceta eu tomei de ação Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha Vai descer no piranha, tu desce e se arregoia Vai descer no piranha, tu desce e se arregoia A partir de agora, vai descer, 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 descer no piranha Vai descer no piranha, tu descerou Vai descer no piranha, tu descer no